Oi meus amores, tudo bom com vocês? Desde que eu fui pra Disney, todo mundo me pergunta quanto custa viajar pra Disney? Então eu resolvi fazer esse vídeo e responder todas essas perguntas agora. Antes de tudo, se inscreva no canal, dê o seu like e não esqueça de ativar o sininho de notificações, tá? Porque assim, sempre que tiver vídeo novo, você vai ser notificado. Agora que você já fez isso, vamos começar esse vídeo. Vai fazer as gastas em categorias passagem, hospedagem, parques, locomoção e extras. Nessas 5 categorias. Começando com as passagens. As passagens para Orlando variam entre R$2.300 a R$5.000. Então, vocês precisam ficar de olho nas promoções. Porque assim você vai conseguir o menor preço. Eu tenho um vídeo que eu dou dicas pra você economizar na sua viagem. E uma dessas dicas é sobre passagem. Então, eu vou deixar aqui nos cards esse vídeo. Que é super interessante pra você assistir, tá? O segundo tópico é hospedagem. Eu separei dois tipos de hospedagem. A primeira é hotel e aluguel de casa. Se você for com mais de 3 pessoas, é interessante você alugar uma casa. Por quê? Porque o hotel você aluga por quarto. E cada quarto tem uma quantidade limitada de pessoas. Então, se você for com 3, 4, 5, 6, 7 pessoas, é mais interessante você ficar numa casa. E também mais barato. As diárias de uma casa em Orlando variam entre R$100 a R$400. Sendo que se você for pra um hotel, as diárias variam de R$200 a R$1.000. Então, às vezes é melhor você ir pra uma casa do que ir pra um hotel. Ainda sai mais barato. Uma dica importante. Existem alguns hotéis em Orlando que tem transfer gratuito pros parques. Se a diferença da casa para um hotel que tem transfer for R$100 a mais, é melhor você ficar no hotel. Por quê? Porque se você for alugar o carro e se você for estacionar todo dia no parque, o estacionamento do parque é caro. Então, é melhor você ficar no hotel e todo dia ir com o transfer do hotel para os parques e ir voltar. Assim você vai economizar um bom dinheiro, sério. O terceiro tópico é locomoção. Diferente de Nova York, você pode fazer tudo a pé ou então de metrô. Transporte público em Orlando é muito fraco. Então, vai ser muito difícil você conseguir um ônibus pra ir pros lugares que você deseja. Então, sobra pra você três alternativas. Pedir um táxi, que é caro pra caramba também. Ou pedir sempre um Cabify, um Left, algum aplicativo de transporte como Uber. O terceiro, que é alugar um carro. De todos eles, eu acho que os dois mais vantajosos são você ou pedir um Uber lá, ou um Lyft, ou um Cabify, ou você alugar um carro. Lembrando que alugar um carro nos Estados Unidos é muito barato. É cerca de 180 dólares sete dias. Então, é muito barato. Vale muito a pena você passar sete dias com um carro. E outra coisa, 4 litros de gasolina é que vale a 2 dólares. Então, também é barato a gasolina. O caro do carro são os estacionamentos, se você for pra lugar fechado, que você paga o estacionamento. Mas se você for pro Atlet, é de graça. Se você for pra vários lugares, é de graça. Nos parques, é pago. Então, você tem que ficar de olho e fazer uma balança se vale a pena você ficar de carro ou se vale a pena você pedir um Uber. E se você tiver com quantidade grande de pessoas, é melhor pegar um carro. Tem aqueles carros que tem sete lugares, então sai bem mais barato do que você pedir dois Ubers. O quarto tópico são parques. Orlando é recheada de parques, sério. Então, antes de você viajar, você precisa olhar cada parque da internet e ver o que tem pra ver o que você quer ir. Lembrando que, assim, você pode não conhecer todos e você não vai conhecer todos na primeira, na segunda, na terceira viagem. Porque é muito parque que tem na cidade. Então, você precisa olhar o que você quer ir e o que tá ali naqueles top 5, naquela lista de, tipo, eu preciso conhecer, entendeu? No meu caso, por exemplo, eu selecionei os parques que eu queria ir antes e depois eu fui e comprei os ingressos. Os parques que eu fui foram Animal Kingdom, Magic Kingdom, Hollywood Studios, Epcot e os dois parques da Universal, que foram Aslan of Adventure e Universal Studios. Agora também existem outras diversas opções de parque. Você pode ir pra um parque aquático. Eu não fui pra parque aquático porque eu fui na época que tava frio. Eu já tava com frio, sem imaginar meu pé na água. Teve um dia que eu fui num brinquedo que molhava. E, tipo, molhou pouco, mas eu fiquei espirrando o dia inteiro. Imagina se eu estivesse indo pra um parque aquático e choveu tanto, né? Então não dá. Tem muitos parques, de verdade. Vale a pena você olhar antes do que você quer conhecer. Os preços dos parques variam. Por exemplo, seis dias de parque da Disney é R$ 1.400,00. E dois dias de parque da Universal é mais ou menos R$ 960,00. Lembrando que na Disney você escolhe o parque que você quer visitar em cada dia. Por exemplo, se você fechar seis dias, você pode um dia ir num tal parque, outro dia no outro parque, assim, sucessivamente. Você não pode, tipo, entrar num parque e sair e entrar em outro no mesmo dia. Não pode. E também não conta com dois dias, entendeu? Você só pode ir um parque por dia. Já na Universal Studios, não é diferente. Tem dois dias no parque. E você pode ir de um parque pra outro nos dois dias. Então, o que eu fiz? Eu fui pra Universal. Aí tem o trem do Harry Potter, que tem uma atração que cruza um parque no outro. Eu fui pra esse trem, papapá, e saí com a Isla Adventure. Aí na Isla Adventure eu passei, fiz um monte de coisa que tava vazio e fui embora. No outro dia eu fiz a mesma coisa que ao contrário, entendeu? Por quê? Porque o brinquedo do Harry Potter tem uma atração de um lado e tem uma atração do outro. Então, é super interessante você ir pelos dois lados do brinquedo, tá? O quinto tópico são extras. Mas, principalmente, compras. Você vai pra cidade que tem 80 mil atletes, que tudo é barato e você não vai comprar. Você precisa separar um dinheiro para comprar, porque tem muita coisa boa. Sério, muita coisa boa em Orlando. Eu não tenho como fazer um planejamento de quanto você vai gastar no atlete, porque depende de pessoa pra pessoa. Cada um tem sua prioridade, cada um tem sua noção de quanto gasta dentro do atlete. Então, eu não tenho como trazer uma média de preço sobre isso, tá? Então, é isso, gente. Esses foram os cinco tópicos para a sua próxima viagem para Orlando. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, dê like, se inscreva no canal. Compartilha esse vídeo com sua amiga que tá querendo ir pra Disney ou que já tá planejando ir pra Disney, mande esse vídeo pra ela, porque eu sei que vai ajudar muito. Um beijo e tchau, tchau!